Nem se eu quisesse, moça, nem se eu quisesse, eu estou sem mercadoria, eu estou, declarei falência, estou fechando minha loja, amanhã a ESL você vem fechar minha, desligar minha luz, tá? Estamos fudidos, queria dizer também a polícia aqui, todo mundo, minha esposa está grávida, estou sem dinheiro, estou quebrado por conta dessas hospitalizações, estou declarando falência, não temos renda, não temos dinheiro, não podemos trabalhar, é muito triste um trabalhador honesto ter que se esconder por causa disso. Obrigado você está filmando, moça, me filma mesmo. Queria dizer, queria dizer à polícia militar que vocês hoje podem até não me empreender por eu estar fazendo esse protesto, mas o meu último recurso talvez seja pedir emprego na boca de fundo, no último comércio que ainda não está sendo rechaçado, entendeu? É um protesto que eu estou fazendo, entendeu? Com a Prefeitura da Serra, entendeu? Obrigado você também, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo, muito obrigado polícia militar, bombeiro, guarda municipal por estar apoiando isso aí. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo, humilhando o trabalhador, humilhando, isso é humilhante, eu não sou vagabundo, sendo humilhado por vocês, isso é revoltante, porra! Revolta! 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 Trabalhador não é vagabundo! Desgraçada! Desgraçada! Jardins, quieta agora! Eu sou trabalhador! Quieta agora! Eu sou trabalhador! Vocês vão me prender por eu estar trabalhando! Mas o tráfico de droga não para! E aí, porra! Porra! Adeliss, quieta agora! O tráfico de droga não para! Ai, você não me cortou de água! O tráfico de droga não para! Dem精 viva, velho,uchi! O tráfico de droga não para! Eu desceram quando o trabalho é bom! Eu jamais me prender por dar, juíza! É isso mesmo? O tráfico é, o tráfico de droga não para! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL